Música Aqui Vlad Borges Tropa de choque, coligado Melhor do rap, embria Música Brincar, brincar, joga os cravos pra achar Brincar, brincar, os mozes não falam de brincar Brincar, brincar, só destino com patrão Morte e noite, de dia, se nós falamos já que não Brincar, brincar, joga os cravos pra achar Brincar, brincar, os mozes não falam de brincar Brincar, brincar, destino com patrão Morte e noite, de dia, se nós falamos já que não E o grave que é nóis, cada momento é sagrado Nos eventos com os moleque é parceria lado a lado De dia, de noite, de noite, de dia Curtir com a mulherada e mulherada é freguesia Só de carreta louca, tremendo os alto-falante Namorada quer casar as cachorras